Fala pessoal, sou Luciano Souza e esse é mais um vídeo do canal Quintal Produtivo. Pessoal, olha as aves aí, as galinhas como tal, as brancas de granja, que eu pensei que ia demorar mais a vender. Já foram quase todas vendidas, só ficou uma ali pessoal, porque... Continuando aí pessoal, porque o cachorro chegou aqui, aí elas ficam assustadas, aí eu tirei ele. Mas ele não mexe não, mas assusta. Só ficou uma, por quê? Porque elas machucaram uma bastante nas costas. Eu estou tratando ela e aí eu não pude vender, certo pessoal? Então eu estou com essas aí, tem 16 com a branquinha que está ali em cima, separada. E eu quero falar para vocês aí que eu vendi 8 galinhas, deu R$ 362,00, as 8. E não estava muito velha não, era bem nova, estava aí na faixa de 3 meses, 90 dias. Então é um negócio pessoal, para quem tem sítio, para quem tem espaço, não precisa ter sítio. Para quem tem espaço, é um negócio muito lucrativo. Então eu super recomendo que vocês que gostam, a pessoa tem que gostar, porque se não gostar não tem como. Vocês que gostam, eu recomendo, eu super recomendo. É claro que você tem que dar uma pesquisada antes de começar qualquer negócio. Pesquisar a sua região, se a aceitação é mais por galinha caipira ou se de granja, se a aceitação é por ovos, por a carne, galinha de corte ou galinha de postura. Aí você tem que pesquisar o que é que o mercado, o comércio da sua região, pede, consome. No caso a população da sua região, o que é que eles consomem. Então é isso aí pessoal, eu super recomendo, vale muito a pena. E estou com essas aí, tem 15 aí e tem um ali em cima 16. Eu já não vendi porque esse lote aí, eu não sei se foi a qualidade dos pintinhos, ou se foi por conta das brancas comer demais, não dá espaço para eles comerem também, sei que atrasou. Tem umas que estão em um tamanho bem legal, mas tem outras que deu uma atrasadinha. Eu tenho três aqui que é mais nova, mas só três, o resto é tudo de uma idade só, certo pessoal? Então eu quero mostrar para vocês também esse frangão aqui. Esse frangão aqui pessoal, esse grandão aí, é aquele frango do cruzamento, índio gigante com vermelho pesadão. Ele está querendo ir para ali, mas eu vou segurar ele aqui para mostrar para vocês. Índio gigante com vermelho pesadão. Percebam que ele não tem nem sinal dos esporão pessoal, nem o sinal não tem, é um franguinho bem novinho mesmo. Está vendo aí pessoal? Lembra que saiu quatro pintinhos, saíram cinco, mas não saiu molinho e não vingou. E ficaram quatro, que eu mostrei para vocês aí no viverinho ali, nesse viverinho aqui, está branquinho ali. E esse daí é o tamanho que já está pessoal. Índio gigante, bem molão ele, as galinhas batem nele. Não fica brigando, mas quando encosta perto dele, ele já corre logo. Bem mansinho, um franguinho bem novo. Gostei ele aí para vocês. Olha o tamanho do bichão pessoal. Olha aí. É uma mistura que eu gostei bastante. Eles ficam um pouco inquietos. Mas olha o tamanho pessoal desse bichinho aqui, olha o tamanho. Vou mostrar para vocês se dá para pegar ali, que as galinhas ficam inquietas e ele fica também. Olha lá pessoal, não tem nem sinal do esporão. Nem sinal não tem. Tem uma pontinha de nada ali nascendo. Mas olha o tamanho desse frango aí pessoal. Vale muito a pena. Índio gigante com vermelho pesadão. Outra coisa que eu recomendo aí para vocês. Bom, é isso aí pessoal. Criação de galinha. No meu caso aqui, a próxima, o próximo lote que eu vou trazer, eu vou trazer mais de granja, porque eu vendi bem mais rápido e com um preço bom também. Essa daqui é mais cara aqui na minha região. Só que eu não gostei desse lote e também nunca tinha feito a experiência de criar os dois juntos. Então eu estou chegando a uma conclusão que não deu certo. Os dois juntos não deu certo. Não sei se estou certo ou errado. Mas aqui alguma coisa aconteceu que a ave capoeira, caipira, como vocês conhecem aí, não cresceram igual com as outras. Claro que não vai competir uma ave dessa com uma galinha de corte, né? Porque aquelas galinhas brancas é galinha para corte, para engorda, para carne, para o abate e para carne mesmo. E essa aqui, ela ainda serve para postura, ainda põe bem, né? E você pode estar tirando alguns ovos em algum tempo e depois abater. Só que não é apropriada para ovos também. Certo, pessoal? Então é isso aí. Eu super recomendo criação de galinha para venda, para negócio. Principalmente se você tiver espaço, certo? Porque quando você está com um lote desse tamanho, você já tem outro vindo de frangotinho, né? Os pirralhinhos já para quando esse lote sair, o outro já vem para cá, você já coloca um outro lote de pintinho, um outro galpão. E assim vai sucessivamente e você tem uma fonte de renda super lucrativa, tá certo, pessoal? Apesar da carestia da ração, do milho, mas ainda é um negócio que vale muito a pena. Certo, pessoal? Eu estou falando para vocês porque eu faço aqui e não tenho de que reclamar não, tá certo, pessoal? Então é isso aí. Desde já eu peço a vocês, pessoal, que inscrevam-se no canal, compartilhem nossos vídeos e deixem seu like, pessoal, que é muito importante para que nós venhamos a crescer e compartilhar mais conhecimento com todos vocês, tá certo, pessoal? Fiquem todos com Deus. Lembrando que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Tchau, pessoal. Tchau, galera.